Olha aqui gente, mais um detalhe aqui, nós estamos na trilha da Cachoeira, só que como eu estou com uma pessoa muito, muito adoentadinha, não sei se nós vamos chegar até lá, ela está muito malzinha, não sei se não, acho que por aqui a gente não vai voltar, não vai conseguir não subir aquela sustentabilidade, não, não vai conseguir subir. A minha rainha ali, a minha secretária estava morrendo de canseira, pegamos carona aqui com o nosso amigo aqui, vamos embora para a Cachoeira, rapaz, eu não ia subir isso aqui de a pé não, Olha, rapaz, que subida, o carro está apenando, olha só a pé, uma pessoa doente de andar, olha, 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 o carro não vai, o carro não vai não. Eu vou desligar o ar, olha que legal, gente do céu, muito legal, e o outro carro ali estava com o motor frio, estava, é verdade, você já ligou ele, já saiu? O que legal, gente doester? Cachoeira de São Pedro. Chegamos aqui. Cachoeira de São Pedro. Chegamos aqui. 11 da noite chegou aqui ontem? Cheguei de 11 da noite. Onde mora eu abri? Eu deixei o caminhão, dei lá, dei embora. Já se mandou. Ah, rapaz né, tem que ter muito fôlego. Ela passa lá em cima. A fôlego não tem não. Eu também, se não fosse no final de viagem de carro aqui, não ia dar não. Não, podia esquecer. Ah, estou fora. eu pensei em pegar uma moto para ir embora também dava né também dava né começamos a entrar na trilha da mata depois de sofrer tanto para chegar aqui bem nós temos aí um aventureiro de quantos meses tem o nosso aventureiro aí dois meses e dez dias dois meses e dez dias o aventureiro tá com nós aqui ó é brincadeira ontem à noite ela passou mal hein esse ar aqui é bom para ela é graças a Deus nós encontrou você aí para dar carona para nós de aqui exatamente que nós já tava desistindo aí a cascata da minha boca Agora você é Sara de Alba Agora você é Sara, não é Sara? Aí eu paro Ô morro É, ô sarro, ô morro Mas é bonito demais, hein? Gente do céu Olha Olha lá, tá pegando som de vocês aí, hein? Legal Olha que bonito Olha, olha Rapaz Vamos Ué, filmou Ah, filmou, tá filmando Peraí, deixa eu desligar aqui Mas é muito bonito, hein? Caramba Que coisa Aqui sim Aqui sim Nossa 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 Que bonito Olha que lindo Caramba Seu alto e fala assim Bem alto, bem alto Bem alto, mas é muito bonito Olha que pedra de mole 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 Olha como essa Obrigado.